E a gente continua com as ofertas especiais do Último Dia de Peppa. Eu estou aqui com o Eduardo da First Class, que vai contar para a gente o que vai ter de promoção aqui hoje. Eduardo, o que vai ter para a gente aí hoje? Vamos lá, a gente já está com um preço muito especial, como eu já falei na outra entrevista. Nós trouxemos a linha de inverno, a linha que está chegando agora. Então, a gente trouxe com um preço bem diferenciado. O Edredom de Malha, que na loja é R$ 239,199. Nós estamos preparando uma promoção Relâmpago que sai a R$ 179,00. Para você que está escutando aí, que assistiu na TV Zoom e falar que viu, mesmo que não tiveram no lance da promoção Relâmpago, R$ 179,99. O Edredom de Plush, que é o nosso carro-chefe lá, R$ 249,00 na loja, R$ 219,00. Na promoção Relâmpago ele vai entrar a R$ 199,00. Mas para você que está assistindo a TV Zoom, R$ 199,99. Eita, tem muita coisa. Tem muita coisa. Então chama o pessoal para vir para cá então. Vem para cá que ontem o dia foi caloroso e hoje vai ser aí. Hoje a gente quer voltar para a loja sem nada, não queremos carregar. Então vem para cá que vai ter muita promoção. Isso aí. Último dia de Pepro e o Eduardo já deixou o recado aqui na First Class. Então, só falta você. Se está na Pepro, está na Zoom. E aí